Você amarrotou meu lençol e me deixou só, e me deixou só Desgramada não me trata desse jeito, será que eu não fiz bem feito? Pra você sair assim, deixou batom na minha roupa, água na minha boca e depois sumiu Não me julgue, porque homem sofrido já viu E eu vou voltar pro cabaré, já que você não me quer, eu nem queria voltar Lá, doce lar, eu vou voltar pro cabaré, já que você não me quer, eu nem queria voltar Lá, doce lar, eu vou voltar pro cabaré Você amarrotou meu lençol e me deixou só, e me deixou só Desgramada não me trata desse jeito, será que eu não fiz bem feito? Pra você sair assim, deixou batom na minha roupa, água na minha boca e depois sumiu Não me julgue, porque homem sofrido já viu Eu vou voltar pro cabaré, já que você não me quer, eu nem queria voltar Lá, doce lar, eu vou voltar pro cabaré Já que você não me quer, eu nem queria voltar Lá, doce lar, eu vou voltar pro cabaré Já que você não me quer, eu nem queria voltar Lá, doce lar, eu vou voltar pro cabaré